Música Mulheres rurais que possuem a declaração de aptidão do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, podem se candidatar a receber recursos federais para execução de projetos de assistência técnica e extensão rural, ATER, em territórios da cidadania. Necessariamente, essas mulheres devem morar em seis estados, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso e Santa Catarina. Ao todo, a chamada pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai destinar R$ 4,2 milhões para projetos de assistência técnica rural. Esse valor vai ser pago em seis parcelas, uma para cada estado. As ações devem beneficiar cerca de 1.440 mulheres rurais, principalmente aquelas que estão em associações produtivas. São consideradas trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, extrativistas, pescadoras artesanais, quilombolas e indígenas. As propostas para a chamada pública devem ser enviadas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário até o início de novembro. E o resultado, com as propostas aceitas, vai ser divulgado na primeira semana de dezembro. Mais informações sobre o edital, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida.